Música Liberdade de expressão na rede, internet, produção de conteúdo e jornalismo digital. Esse foi o tema escolhido pelas coordenações dos cursos de jornalismo e produção editorial da UFSM para a aula inaugural que deu as boas-vindas aos calouros de 2012 na tarde do dia 5 de março. O Rio Grande do Sul é referência brasileira em pesquisas na área de comunicação digital. A escolha do tema serviu para debater com os acadêmicos sobre os desafios e as novas possibilidades do mercado de comunicação na internet. Nós escolhemos o jornalismo digital porque é uma área que perpassa tanto o curso de produção editorial quanto o curso de jornalismo. E também uma área emergente cada vez mais com as novas tecnologias desenvolvidas. É uma possibilidade de atuação no mercado de trabalho para jornalistas e para produtores editoriais. E por considerar que sempre um visitante, sempre um professor que vem de fora, alguém que tem uma experiência com mestrado, alguém que vem do mercado de trabalho, traz uma contribuição grande para os alunos que estão ingressando e também para os alunos que já estão conosco um, dois anos e também os que estão se formando. Então a área de digital hoje é muito comentada, mas ela é pouco refletida sobre. Então a ideia de trazer o Rafael da revista Veja é justamente a gente refletir sobre essa atuação, sobre esse fazer jornalismo na web, essa produção editorial que a gente tem na web. O Rafael mencionava que o sul do país é referência nas pesquisas sobre comunicação digital, sobre jornalismo digital em todo o país. Como é que a UFSM trabalha, o curso de jornalismo, o curso de produção editorial na UFSM, trabalham para a formação dos seus alunos ser ainda mais qualificada? Bom, se a gente fosse fazer um levantamento dos nossos TCCs que vêm sendo produzidos nos últimos anos, a gente vai ver um grande percentual de alunos que acabam estudando jornalismo digital, acabam estudando a internet, as possibilidades interacionais. Então, muitas vezes o jornalismo digital é taxado de superficial, mas para estudar e para entender o jornalismo digital, é claro que a gente vai pegar teorias da sociologia, das ciências sociais, da filosofia. Então, para a gente entender a interação via Facebook, os comentários, para a gente entender como é que as pessoas estão migrando do Orkut para a Face e para outras plataformas ou os comentários no Twitter, nós temos que filosofar sobre o que é essa vida moderna, o que é esse consumo midiático hoje. Então, a gente vai abordar, vai trazer, vai refletir pensadores que são filósofos, são antropólogos, são sociólogos, que estão estudando esse novo redimensionamento da sociedade como um todo. Então, não é uma abordagem superficial, é uma abordagem que vem de baixo, vem para essa fundamentação teórica. A palestra ficou a cargo do jornalista Rafael Sbaray, editor de redes sociais da revista Veja. Durante sua fala, ele ressaltou a importância de mídias interativas que proporcionem ao leitor uma experiência de pertencimento e de participação no processo de produção e disseminação das informações. Rafael, qual é a importância de discutir a interatividade na comunicação, tanto na academia quanto no mercado de trabalho, principalmente no jornalismo web, para fortalecer o mercado de trabalho? Bom, a internet propiciou com que os usuários e os leitores estejam cada vez mais próximos ao jornalismo, principalmente ao jornalismo digital. Se antes eles tinham a possibilidade de falar com o veículo numa sessão carta ao leitor ou numa sessão impressa ou publicado uma vez por semana numa revista, hoje ele tem a possibilidade de conversar com essas empresas diariamente 24 horas, 7 dias por semana. Eu acho que esse lado da interatividade, ele tem um modelo híbrido entre a academia e o lado mercado, nesse caso, porque você precisa entender por que as pessoas querem colaborar, por que as pessoas querem ter voz ativa na rede. Então, entendendo esse lado do acadêmico, você consegue transpor isso ao mercado. Potencialmente, você consegue fidelizar leitores e, consequentemente, gerar ou provocar um novo fórum dentro da internet com os leitores e o veículo muito próximo. Quem faz isso muito bem hoje é The Economist. Dentro do próprio site da The Economist, eles colocam uma espécie de uma rede social para debater temas envolvendo não só redes sociais, mas envolvendo questões políticas e colocam os próprios jornalistas no debate. E isso fomenta, e fomenta também na rede. Se fomenta na rede, vira o assunto. E qual é a importância do uso das redes sociais na revista Veja? Bom, é super importante no sentido de que, dentro da Veja, a gente pensa na ideia de menos centralizado e mais distribuído. Quanto o maior número de vitrines você tiver dentro de uma plataforma digital como a internet, maior o alcance que você vai ter da mensagem, da notícia, do artigo ou da opinião que você tenta emitir. Então, com o Twitter, o Facebook, essas plataformas de redes sociais que permitem a circulação de informação, isso faz com que a própria rede social seja o termômetro da informação no jornalismo. Então, você pode saber se o seu conteúdo está sendo bem publicado ou mal publicado. Você consegue mensurar a avaliação da informação que você construiu e, a partir dela, reconstruí-la ou até fazê-la novamente. A aula inaugural fez parte das comemorações dos 40 anos da Facus. As atividades de recepção aos calouros dos cursos de comunicação social seguem até a sexta-feira.